E olha só, Vitor, agora o que a gente vai falar? Falar de redes sociais, porque através da internet aí, deixou de ser apenas um ambiente de interação entre as pessoas e deram origem a uma nova profissão, que é a de criador de conteúdo, né? Exatamente, não é só fazer vídeo na internet não, hein? Os criadores desempenham uma função de trazer assuntos curiosos pra endossar também a opinião pública. E pra quem pensa que esse mundo é só para os mais jovens, tá enganado. Pois é, Natália, e eu fui conhecer uma história muito bacana, que é da dona Genilda e da dona Genilza, que são irmãs 60 a mais, que compartilham o amor pela cultura pop na internet. Muito bacana. Vamos conferir? O cenário é uma mesa simples em uma cozinha de casa. Mas com muito carisma, as aposentadas Genilda e Genilza, no ABC Paulista, na Grande São Paulo, dão dicas de cultura pop, filmes e séries. Com mais de 400 vídeos em seu canal Dona Geek, as irmãs fazem sucesso nas redes sociais há quase 5 anos, produzindo conteúdo na internet. E é claro que o Antenados não poderia perder a oportunidade de contar essa história. Vamos lá? Dona Genilda e dona Genilza, muito obrigado aqui por estar aqui no Antenados, participando desse momento. Está a estreia do nosso programa. De imediato, queria agradecer aqui a disponibilidade de vocês, falando aí diretamente de São Paulo. Boa tarde mais uma vez. Nós que agradecemos. Deu o convite. É uma honra. Já pensou? Começar na estreia de um programa? Pois é. Foi longe. E ainda mais falando de filme, de cultura pop, de cinema. É. O pessoal estranha um pouco quando eu ver duas senhoras falando de... Séries. Séries, animes, dramas. Porque o pessoal não está acostumado a ver duas idosas nesse mundo, o jovem. Exato. O jovem de hoje, ele age assim, tipo, não vou envelhecer. Se envelhecer, vou deixar de gostar. Vai não. Mentira. Vai continuar gostando. Pronto. É o mundo masculino, viu? Oi? É o mundo masculino. Verdade. Inclusive, é um interessante ponto, viu? E é o que eu queria começar perguntando para vocês. Como surgiu a ideia do canal Dona Geek, né? Como surgiu essa história de vocês dois, junto com a cultura pop e o canal no YouTube de vocês. A gente não sabia que era pop, nem nada. Nem nada disso, né? A gente sempre gostou de séries e filmes. A gente comenta uma com a outra, que a gente mora no mesmo quintal. E um dia a filha dela, a Janaína, falou que a gente podia criar um canal no YouTube. Eu duvidei, né? E ela insistiu. Foi quase um ano, né? Foi quase um ano. Ela insistindo e tal. Aí eu falei para ela, vamos fazer assim? Ela dá sossego. Entendeu? E nós gravamos o primeiro vídeo, que aliás, nós estamos numa tranqueira. A gente não gosta do primeiro vídeo. A gente está meio desarrumada. É, exato. A gente lá se dá uns cinco anos. No YouTube, agora o TikTok, Instagram, no Twitter, né? Sim, inclusive conheci vocês de lá, viu? Encontrei vocês lá. Já conheci de alguns vídeos do TikTok, mas como eu vi o pessoal requintando o trabalho de vocês falando, olha esse review. Olha esse outro aqui. Teve o Oscar agora recentemente também. Porque eu vi que vocês fizeram o material, né? Isso. Nós convidamos duas pessoas que entendem pra caramba do assunto. E são totalmente técnicos. Porque nós não somos técnicas. Nós não falamos de direção, de fotografia, nada, né? É. Então, assim, a Junaina gravou aquele piloto lá, né? Colocou. E a gente tinha um slogan. Se virar trabalho, a gente abandona. É que a gente quer diversão. É, porque assim, aí começou a gravar e colocar os vídeos, aí o canal foi crescendo, né? As pessoas foram conhecendo, tal. E a gente continuou dizendo, estamos ganhando dinheiro? Não. Não estamos ganhando dinheiro. Nós estamos conhecendo pessoas maravilhosas. Temos feito alguns eventos, somos convidados, né? Pessoas maravilhosas, né? Que nós conhecemos e que mantém a amizade, entendeu? Então, dinheiro não entrou ainda, não. A gente está na procura. Mas vocês são famosas, viu? Vocês estão famosas. Nós somos nordestinas, né? Porque nós somos nordestinas, somos da Paraíba. Olha aí. Negras, periféricas, pobres. Idosas. Idosas, entendeu? Então, eu acho que é isso. A gente mostrar que envelhecer é inevitável. Mas como a gente vai envelhecer, a gente que decide. Nós decidimos com a ajuda da minha filha, porque é ela que trabalha. Gente, vamos ser justos. Quem trabalha é ela. A parte difícil fica com ela, né? Nós escolhemos me envelhecer fazendo vídeos. Eu não ligo o que chame de vó, porque a maioria são jovens. Eu sou avó mesmo. Então, é todo aquele carinho. Ai, queria que fosse minha avó, queria tomar um chá, queria estar aí. Sabe, os comentários são muito gostosos da gente acompanhar. Nós não encontramos nada ofensivo mesmo, porque minha filha não permite. Ela dá uma... Ela filtra, né? Ela filtra tudo, né? Mas depois que um dos nossos vídeos viralizou lá, o pessoal começou a migrar para conhecer o nosso canal. E a gente já está... Ontem eu estava vendo com 13 mil. 13 mil, né? Está mais de 100 no TikTok, mais de 65 no Instagram, entendeu? E foi assim, ó, esses foram do começo do ano para cá, assim, entendeu? Não é um trabalho, né? Porque se virar trabalho, né? É, a gente abandona. Mas, assim, a gente tenta honrar os nossos convites sempre que a gente pode. A gente é convidado para a sala de cinema, mas nós moramos no ABC Paulista, em São Paulo. Então, geralmente, os convites para o cinema é em São Paulo, na capital, lá no centro. Então, é dispendioso. E nós sempre temos que ser... Alguém. Três, quatro convites. Para nós não vamos sozinhas, entendeu? Alguém tem que ele só seguir junto. Tem que filmar, tem que carregar as coisas, né? Fora o network, né? De conhecer outros produtores de conteúdo também. Essas pessoas conhecerem o trabalho de vocês, conhecerem vocês pessoalmente, né? Então, isso proporciona, né? Então, é tudo muito bacana. E para encerrar aqui, para não estar muito tempo de vocês, né? Eu queria pedir para vocês, deixam uma mensagem aí para os mais jovens, pessoal que vão começando com a criação, com a produção de conteúdo na internet. O que é que de lição que eles podem passar para essas pessoas? Quando ele for criar um canal, é assim, ele não vai ficar rico da noite para o dia. É uma grande batalha, é um caminho a seguir. Tem que ter conteúdo sempre, conteúdo que chame a atenção e preparado para falar assim, eu não vou enriquecer em um mês ou dois, né? Vai demorar para ganhar algum dinheiro, para ter público. E lembre-se, se você é jovem, como diria o Chávez, jovem ainda, né? E quando você for velho, vai continuar gostando, é assim como nós. Não importa que vocês estejam se sentindo bem. Faça algo que lhe dê prazer, que lhe faça feliz. E mesma coisa para o jovem, faça algo que lhe dê prazer. Porque se você está fazendo algo que vai te dar prazer, com certeza você vai fazer bem feito. É verdade. O importante é ser feliz. Porque quem é feliz não tem tempo de ficar infernizando a vida dos outros. Entendeu? Ele está cuidando da própria sociedade. O que é importante? A gente está realmente necessitado de programas com temas legais, que leve cultura, que fale da cultura pop, de cinema, que fale da cidade, do que tem de bom para se ver. Porque tragédia, a gente pode ver as outras... Tem muito, né? Tem muito. Tem muito. Tem que ser um canal que tem espaço para todos. Independente da idade, gênero, cor. Entendeu? Que todos tenham espaço no seu canal. É um privilégio falar com vocês e ser a estreia do seu programa. Privilégio é nosso estar falando com vocês, com duas grandes estrelas, carisma enorme da internet. Então, e aí desejo sucesso. Agradeceram. Muito obrigado mais uma vez pela disponibilidade. Porque eu aqui, como também para todos os conteúdos, de alguém que ama cinema, que gosta de cinema, estar falando com vocês duas, que é dois fenômenos da internet, e desse meio, desse nicho, é muito bacana. Então, muito obrigado, viu? Nossa, que agradecemos. E se você não tiver nada para fazer, assista a Donzela no Netflix. Na Netflix. E é isso, pessoal. Tive o privilégio de conversar com essas duas estrelas, a Dona Genilda e a Dona Genilza, lá de São Paulo, falando aqui com antenados sobre o mundo geek. Com vocês aí, viu? Cara, que bacana, viu, Nath? Ai, que fofa! Manda um abraço aqui para elas pela disponibilidade. Estão lá de São Paulo assistindo a gente. Muito obrigado, viu, meninas?